Fala galera, beleza? Júlio da ResTech, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre... voltar em um assunto de sensores que a gente já fez falando sobre alguns sensores da Feotec, né? Eu vou falar de um sensor de muita importância, que a gente tem utilizado bastante e às vezes muita gente pensa em um sensor só, mas não sabe o quão importante esse outro sensor vai ser para o acerto correto do seu carro, para você ter uma análise do funcionamento do motor para você poder fazer correções aí de uma maneira melhor, para deixar o carro, o seu motor em perfeita condição e a gente vai estar falando dos sensores Thermopar, né? EGT, todo mundo aí conhece como EGT, né? Tá vendo? Eles vão fixados diretamente aqui no coletor de escape e é legal a gente falar que o EGT, por exemplo, né? Ele é um sensor para medir temperatura, não obrigatoriamente só no escapamento, né? Ele é um Thermopar, né? Quando a gente fala em EGT, ele é um sensor de temperatura de gás de escapamento Então é Exaust Gas Temperature, que ele vai ler essa temperatura de escapamento Porém, o Thermopar você pode utilizar em outra coisa Se você quiser medir temperatura de água, temperatura do ar, por exemplo Ele também permite, é um sensor de leitura de temperatura Geralmente a gente utiliza ele mais na parte aqui de escapamento É sempre no coletor de escape, para quê? Para pegar o mais próximo possível ali da câmara de combustão do motor Para eu saber qual temperatura eu tenho em cada cilindro E o que é o outro sensor que eu falei que a gente tem como referência disso Que é a sonda, né? A sonda ela vai fixada, está mais aqui embaixo, ó Lá diretamente no escapamento, né? Vamos dizer assim, no caso de um carro turbo aqui, pós-turbina Porém, a sonda ela faz uma leitura geral, né? De tudo o que está acontecendo Ela faz uma leitura da mistura de ar-combustível, né? Completamente diferente da leitura de temperatura Aqui a gente lê exatamente a temperatura E onde que entra as maiores vantagens aí de você ter o EGT instalado no carro Primeiro o quê? Para você utilizar com a Fiotec Você pode estar usando o EGT-CAN, né? Que ele é um EGT-CAN, tipo ele tem o EGT-4 e o EGT-8, né? O EGT-4 ele permite quatro sensores E o EGT-8 até oito entradas de sensores E ele comunica diretamente via rede CAN com a sua Fiotec Então, você economiza muito aí, né? Entradas de sensores Você vai ligar ele na rede CAN Você não consome nenhuma entrada da injeção E além, claro, da velocidade de leitura, né? Rede CAN aí funciona muito bem Uma das maiores vantagens dele É a gente conseguir ter uma análise cilindro a cilindro, né? Do funcionamento do motor Por quê? Quando a gente se baseia somente pela sonda, por exemplo Como eu falei, ela dá uma somatória de tudo o que está acontecendo no motor Porém, você não sabe se tem um cilindro que está mais pobre Um cilindro que está mais rico Ou que você tem alguma deficiência aí no motor por alguma questão E aquele cilindro está mais quente Você não tem essa visão, né? Ainda mais quando você utiliza, por exemplo Ah, estou usando malha fechada no meu carro Está habilitado malha fechada E o cilindro, vamos dizer assim Que o cilindro 2 tem um bico ali sujo Ou um bico travado A sonda, ela vai ler toda aquela mistura de gás de escapamento E ela vai falar Pô, o motor está pobre Mas ela não sabe aonde está pobre Ela vai enriquecer o mapa todo, né? Ela vai lá, vai corrigir Aquele cilindro vai continuar pobre E vai enriquecer demais os outros cilindros, né? Então você perde essa referência De um cilindro a cilindro Você pega aí, por exemplo Essa situação que eu falei Se você tem uma deficiência de injetor Às vezes até mesmo Nunca um cilindro vai ser exatamente igual ao outro, né? Não vai funcionar igual Um vai ter um pouco mais de desgaste ou menos E quando você utiliza Da forma de injeção sequencial Você pode corrigir cilindro a cilindro Você está vendo lá que o cilindro 2 Está um pouquinho mais quente A temperatura Você vai lá naquele cilindro E enriquece ele um pouquinho Sei lá, o cilindro 1 está mais gordo Você tira Então você consegue deixar aí Seu motor trabalhando Cara, numa faixa bem certinha Eu vou mostrar aqui Num logger para vocês Para vocês terem ideia De como é que funciona tudo isso aí A gente tem um logger aqui De carro nosso De corrida aqui mesmo Vou até selecionar aqui, ó Aqui eu tenho Cilindro 1, 2, 3 e 4 O que a gente nota aqui, ó Está vendo a diferença? Tem um pouquinho de diferença aqui De temperatura 590, 620, 630, 616 Ele também dá aqui embaixo Uma média Está vendo? Uma GT média Ou seja, uma média dos 4 cilindros Nesse caso aqui Eu consigo vir, ó Não é muita diferença, tá? É pouca diferença Mas por exemplo Aqui, ó Está mais frio o cilindro 1 Eu consigo vir aqui No cilindro 1 E fazer essa correção Então eu vou lá no cilindro 1 Tire um pouquinho de combustível Porque quanto mais combustível Mais frio vai estar O cilindro, né? Quanto menos combustível É o ponto também De ignição Tem também um fator Muito importante Em cima de só ele Também vai conseguir Fazer essa alteração De temperatura E eu vou mostrar Um outro Logger aqui, ó Que é legal De a gente analisar Para achar um defeito No carro, tá? Vamos colocar isso aqui, ó Aqui, por exemplo, ó Olha a diferença que eu tenho Cilindro 1 Cilindro 2 3 e 4 Está vendo? A diferença que eu tenho Do 3 e do 4 Isso indica que eu tenho Alguma anomalia acontecendo Ali no meu motor Mesmo que a minha sonda Estava ali no valor Ok, tá? A sonda estava certa Dentro do que eu espero Usar no carro Mas ela me indica Que eu tenho Realmente algum defeito No cilindro Então, se eu não tivesse Esse EGT Se eu não tenho O EGT lá instalado Eu não tenho como Monitorar quais Dos cilindros aqui Que vai estar Funcionando bem Ou vai estar Deficiente Então, por isso Que se torna, meu Muito importante É um tipo de sensor Que para você ter Um acerto correto Do carro Começa a se tornar Um negócio indispensável Até para achar Esse tipo de problema Você fala Pô, tem um cilindro Não funcionando tão bem Um falhando e tal Com ele ali Você já mata Você já tem aonde Vamos dizer assim Você já sabe aonde Procurar o problema Você já sabe ali Naquele caso nosso lá Que pô, o cilindro Dois e o quatro Estava ok Então tem um problema Ali no cilindro E três Vou procurar o problema ali Isso usa mais Tipo em carro de corrida Assim Sim, mas De rua É o que eu sempre falo Dados Nunca é demais Quanto mais dados Você tiver Quanto mais Sensores você tiver Cara Mesmo num carro de rua Vai te atender muito bem Não vai te atrapalhar Vamos dizer assim Claro, tudo é um investimento É equipamento a mais Que você tem que pôr Que EFT Que já sei A partir da 550 550 É 550, 600 É Elas vão Como ela comunica Não Posso até estar falando besteira Não, até a 450 Porque é a Redican Ah, tá Ela é uma leitura Redican Então ela não consome Nada Ah, entendi Entendi Na 500 Você pode usar também Só que aí você Acaba usando por entrada E tal Mas você pode utilizar Em qualquer uma Desde que você possua Tipo o EGT Para usar com a Redican Tem os outros aparelhos Da Feotec Que é o ETM Que aí é um Cada Termopar Vai estar ligado nele Porém Aí você vai usar As saídas As entradas brancas lá Ah, tá Você tem que usar As entradas brancas Para fazer Para fazer essa parte De leitura Nesse caso aqui Quando você usa A Redican Então você liga ele direto E não consome Nada de entrada Fica muito mais fácil E como eu falei Se torna um sensor Assim, cara Hoje Num carro de pista Eu acho que se torna Indispensável Assim, né Você tem que ter ele Para você ter um Um acerto fino Um acerto correto Tem que ter ele Tem que ter muito cuidado Na hora de posicionar ele Dentro do coletor É importante sempre que Estejam mais Corretos Assim as distâncias Do coletor Tipo Quanto mais próximo Ali Da câmera Melhor Porém Não adianta eu ter Do quarto cilindro Está aqui Do segundo cilindro Está aqui Entendeu Senão já vai cair Temperatura Senão vai ter o mesmo parâmetro Na hora de colocar ele Dentro do coletor de escape Eu queria estar com algum fora Aqui, mas não tenho Na hora de colocar ele No coletor de escape Ele não pode Nem estar Vamos dizer assim Tão raso Aqui assim Tipo Não tão Na pontinha do duto E não é bom Que ele esteja Muito para dentro E encostado A ponta Se não pegar a temperatura Do material Não é a temperatura Do material que a gente quer A gente quer a temperatura Do gás Então ele tem que estar Bem centralizado ali Para pegar esse gás Direto Mendo nele Como você falou Se não Se ele estiver apontado Lá no cano Por exemplo Ele vai fazer uma leitura Do material Do inox Do coletor No caso E não A temperatura do gás Mas é isso aí É mais uma Uma dica de sensores Para você que está Construindo seu carro Está montando seu carro De arrancada Que seja um carro de rua mesmo E quer ter sensores aí Que atendem Que te dão Vamos dizer assim Uma exatidão no acerto Você tem que ter Os termopar no escapamento Que com certeza Isso aí vai Te ajudar muito